Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Leo da Central e agora eu vou contar pra vocês as últimas novidades do mundo dos games. Bora lá então? Você que é fã de Tony Hawk's Pro Skater HD e ainda não adquiriu no Steam, corre, enquanto ainda dá tempo, pois o jogo vai ser removido da loja no dia 17 de julho. Até lá você pode adquirir o game por apenas R$ 3,39 com 80% de desconto. O DLC Revered Pack não está mais na promoção, infelizmente, mas ainda está bem baratinho e disponível por R$ 8,50. Após a data, o título será removido e somente quem o comprou poderá acessá-lo. Não há razões específicas para a remoção do game, é bem provável que seja licença sobre algumas músicas clássicas do título, corre antes que ele seja removido da Steam, hein? No modo história de FIFA 18, Alex Hunter, o protagonista do game, irá passar por terras brasileiras no modo história conforme foi anunciado na WB Summit, evento que conta as novidades dos jogos da Warner. Infelizmente, não há muitos detalhes sobre como irá funcionar a campanha, mas é legal saber que haverá uma parte dessa campanha que passará por terras tupiniquins. FIFA 18 lança no dia 3 de outubro de 2017. Apesar de E3 ter acabado há pouco tempo, a Microsoft já está pronta para mostrar mais de Crackdown 3, na San Diego Comic Con, em um painel programado para o dia 22 deste mês. O painel apresentará assuntos como o desenvolvimento do game e também notícias animadoras sobre o que será visto na aventura. O canal do YouTube, The Red Bread, mostrou um pouco mais da gameplay com algumas armas e habilidades que provavelmente não foram vistas até o momento. Ainda é uma tarefa complicada realmente compreender qual o clima exato de Crackdown, uma vez que ele mistura muitos elementos em uma coisa só. É possível notar a descontração de Saints Row no ar, ou então, talvez, o super-heroísmo de Infamous, ou até a movimentação simples de Sunset Overdrive. Bom, não resta muita coisa a não ser esperar para ver como esse jogo vai sair. A série iniciou ontem, na terça-feira, as vendas antecipadas de Yakuza Kiwami, o remake do início da franquia. Lançamento exclusivo para a Playstation 4 nos Estados Unidos, o game será uma ótima oportunidade de descobrir as origens de Kazuma Kiryu, ou mesmo acompanhar a sua trama após Yakuza 0. Além das pré-vendas, a desenvolvedora também está oferecendo um tema gratuito do game para a plataforma da Sony. A personalização traz imagens de Kazuma Kiryu e Akira Nishiki Yama, rostos bem conhecidos das ruas de Kamurocho. Além dessas novidades, há também o recurso Majima Everywhere, a qual o maníaco Kaoru aparece para desafiar Kiryu, e também há mais de 30 minutos de cenas inéditas para contar a trama do jogo mais detalhadamente. Yakuza Kiwami tem datas de lançamento previsto para 29 de agosto deste ano. Com esse frio digno de Let it go da Elza, não há momento mais adequado para o lançamento do icônico Scorpion Azul em Justice 2. Sub-Zero já está disponível na lista de heróis jogáveis para aqueles que adquiriram as edições Injustice 2 Edição Ultimate, Injustice 2 Edição Deluxe ou Pacote Lutadores 1 do game. O amado personagem do Mortal Kombat teve o design desenhado especialmente por Jim Lee, co-criador da DC Entertainment, para quem quiser adquirir o Ninja em uma compra avulsa, a partir de 18 de julho ele estará disponível também. Jack Frost aprova. Terra-Média Sombras da Guerra terá uma edição especial exclusiva no Brasil e já está em pré-venda. A edição prata do game irá conter um mapa em tecido e um anel. Não, não é um anel, mas é um dos anéis de poder que é utilizado no game. A edição foi anunciada na Water Brothers Summit e custará R$ 299,00. Para quem exagerar somente o jogo, ele sai no valor de R$ 249,00. Ah, vale lembrar que essa também acompanha um mapa de tecido e DLC de pré-venda. Haverá o dia que teremos edições limitadas mais baratas no Brasil, mas este dia não é hoje. Se você acha que já viu de tudo no quesito loucuras religiosas, pode rever seus conceitos agora mesmo. Um estudante registrou uma igreja para o personagem que todo mundo ama odiar no Overwatch, o nosso ilustre arqueiro Ranzo. Matheus Magnum informou que criou a igreja Nacionais de Ranzo, fazendo uma pesquisa na internet, um arquivo pronto para estatutos de igrejas e reconhecendo firma de sua assinatura em cartório. É, acredite você ou não, o negócio foi aprovado. O estatuto até prevê vendas de produtos piratas relacionados ao Ranzo. O batismo na igreja Nacionais de Ranzo ocorre com uma partida de Overwatch, ou caso você seja um ingressante sem recursos monetários, pode ser no Paladins mesmo. É mole isso? E aí, quem vai se ingressar nessa nova religião? A Sony liberou ontem, terça-feira, o download da versão 4.72 do software do Playstation 4. Porém, como o habitual, a companhia não trouxe muitas novidades para a plataforma, tampouco detalhou o que pode se esperar dessa atualização. Tudo o que se sabe é que o patch terá melhorias de desempenho. Com 340 MB, a atualização tem instalação obrigatória para todos os proprietários do console. Sem ele, você até pode conseguir jogar seus games, mas estará impossibilitá-los de atualizá-los adequadamente, e consequentemente não aproveitando os recursos online da PSN, o que quer dizer sem multiplayer. Nos últimos meses, a companhia tem se focado somente em aprimorar a estabilidade do sistema, sem necessariamente trazer uma mudança substancial. Uma verdadeira pena. Já tem quase 19 anos que o primeiro Half-Life marcou sua existência. Um período bastante longo. Mas adivinha só, para quem ainda o tinha instalado, ele recebeu uma atualização. Mas antes de erguer as mãos para o céu e gritar aleluia pelo Half-Life 3, vamos frisar aqui que a atualização não tem nada a ver com o tal terceiro título da série. A atualização trouxe correções para alguns bugs que ocorriam em situações bastante específicas, o que a torna terrivelmente aleatória e esquisita. Não vamos nos precipitar, mas será que poderíamos ter mais esperanças sobre Half-Life 3? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a Central. Estamos fazendo vídeos diários de notícias, então não se esqueça de se inscrever na Central e clicar no nosso sininho de notificações para você sempre receber uma notificação quando postarmos um novo vídeo ou entrarmos em Livestream. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. A Game for Fun é a patrocinadora oficial da Central e está com preços exclusivos, portanto, checa aí o link na descrição e dá uma olhada na loja. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho